Yo Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje vamos falar sobre o caso do Thiago Nigro, que para quem não conhece é o Primo Rico, que está sendo criticado, não sei lá, está sendo criticado pela internet, sendo julgado demais por sua vida pessoal. Se gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal para não perder os vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá Clã, Coaches de internet geralmente geram um problema muito grande. Uma pessoa que é coach da internet, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser o ideal, sabe, tem essa pessoa que 100% que você vai seguir até o final da sua vida, porque querendo ou não, o coach de internet, ele vende um produto que no caso é ali a chave para o seu sucesso, então ele tem ali dentro do curso dele no Hotmart a chave para o seu sucesso financeiro. Se você comprar aquele curso, automaticamente você vai ficar milionário, automaticamente você vai se tornar uma pessoa melhor, automaticamente você vai se tornar Deus na Terra basicamente e você vai dominar tudo. Então o coach muitas vezes ele paga que ele é um fodão, que ele é o perfeito, que ele faz as decisões perfeitas, que ele é um gênio, que ele é um bastião da moralidade, que ele é super religioso e muitas outras coisas. Mas o coach na verdade ele é uma pessoa normal, o coach na verdade ele é uma pessoa como você. A diferença do coach para você é que ele sabe se vender e ele sabe propagandear a sua vida como se ela fosse uma vida irreal, como se ele fosse tipo um semideus na Terra. E aí você que tem problemas de autoestima, você que se sente mal, que gostaria de ser melhor, você que se sente frustrado com a sua vida, você é o alvo desse coach. Ele sabe que você se sente assim e ele quer vender isso para você. Ele quer que você compre esse curso, ele quer que você pegue e faça essas coisas porque ele é o cara, ele é o semideus e você é o verme, o relis mortal que necessita disso para continuar existindo. E aí você vai, compra ali, gasta dinheiro e tem alguns coaches, não sei se é o caso do Primo Rico, porque eu nunca comprei nenhum concurso dele, mas a questão é que tipo, tem alguns coaches que eles fazem assim, você pega e paga 100 reais para entrar ali no bagulho dele, aí beleza, você está lá dentro. Aí depois você paga 200 reais para você entrar no ciclo do ciclo, sabe? Então tipo, digamos que entrou 100 pessoas, aí tem os 20 melhores, os 20 melhores pagam 200, entendeu? Aí você pensa, pô, preciso pagar 20, 200 ali a mais porque assim eu vou estar próximo do cara ali, do meu semideus, ele vai me ajudar, eu conseguir pegar mulher, eu conseguir ganhar dinheiro, ficar milionário e comprar minha casa. E aí depois disso, tem os 10 e assim por diante, os coaches eles trabalham dessa maneira, né? Por isso que é muito criticado coaching no Brasil e por isso que os coaches eles têm uma visão muito negativa. A maior parte das pessoas, elas sabem que coaching é furada, né? A imensa maioria das pessoas sabe que coaching no Brasil é furada. Porém, como eu disse, tem muitas pessoas que são frágeis, que estão passando por situações ruins e essas pessoas são justamente o alvo deles e eles ganham muita grana com isso. Você vê, por exemplo, coach Redpill aí de 18 anos fazendo curso de como ficar milionário antes dos 18 anos. Tipo, excuse me, o cara ficou milionário provavelmente porque vendeu o curso. Porque se o cara vende o curso a 100 reais e tem 100 pessoas comprando o curso por 100 reais, ele já ganhou uma grana boa, entendeu? E 100 pessoas é um número baixo, comparado aos números que esses caras atingem na internet com esses discursos meio genéricos, né? De eu sou um semideus, você é um real desmortal. Siga aqui as minhas coisas que você vai ficar milionário. Olha só como eu tenho dinheiro aqui, porque eu sigo os meus ensinamentos. Agora é a vez de você ficar também. E aí você vai ver justamente o cara ganhando dinheiro porque você tá comprando e várias outras pessoas estão caindo nessas coisas, né? Mas aí, então, esse é o caso do Primo Rico? Calma lá. O Primo Rico, ele faz um conteúdo que de fato ensina, que de fato ajuda você a ter noções. Eu tinha comentado isso no Twitter recentemente sobre um coach de YouTube onde o cara falava que você ficar trabalhando de madrugada vai se pagar em algum momento. Inclusive agora é uma hora e trinta da manhã e eu tô trabalhando de madrugada. Falando como se eu fosse me pagar por causa disso e como se tivesse algum dinheiro que pagasse o fato de eu não estar dormindo. Não existe dinheiro que pague o fato de você não estar dormindo. Não existe visualização do YouTube que pague isso. E outra coisa, não é porque eu estou trabalhando de madrugada que eu estou pegando mais visualização. Muito pelo contrário. Então, é totalmente errôneo esse comentário, esse tipo de argumento de que pra você conquistar as coisas você tem que sofrer. Você tem que tomar as decisões certas da sua vida pra você ter sucesso. E muitas vezes você não vai conseguir porque você não vai ter as oportunidades. Então, infelizmente, a gente vive num mundo merda mesmo. Aí muita gente vai falar, nossa, então quer dizer que eu não vou fazer mais nada. Então, se você não fizer nada, aí você vai fracassar a 100% de certeza, entendeu? A gente se esforça pra ter uma chance de conseguir ganhar alguma coisa. Tem gente que vai se esforçar pelo resto da vida e não vai conseguir nada. Outras pessoas vão ter sorte, vão conseguir alguma coisa boa. Eu, por exemplo, produzo um conteúdo aqui e eu tive sorte do YouTube existir na minha vida pra que eu pudesse explorar esse conteúdo e mostrar pras outras pessoas e ganhar dinheiro com isso, entendeu? Mas tem muitos criadores de conteúdo aí que fazem um conteúdo muito melhor do que o meu e estão frustrados, não conseguem produzir, não conseguem crescer. Então, a gente sempre tem que pensar por esse lado. Sim, tem esforço da minha parte porque eu me esforcei todos os dias da minha vida pra chegar até aqui. Mas é óbvio que tem pessoas que também fazem exatamente a mesma coisa e não conseguem chegar onde eu tô, sabe? Mas aí a grande questão é sobre o Primo Rico, né? Sobre a questão do Primo Rico estar sendo cancelado. Essa treta do Primo Rico com a mulher dele, não sei se vocês viram, mas parece que rolou uma traição. Tipo, se não rolou uma traição, ficou muito estranho ali a parada, sabe? Porque, tipo, ele tava, entre aspas, casado com uma mulher e logo depois ele arrumou uma personal trainer e aí ele saiu daquele relacionamento antigo e foi pra um relacionamento novo com essa personal trainer, sabe? É muito estranho essa situação. Eu não vou pegar e sair dizendo que isso realmente aconteceu porque a gente não tem como dizer se isso aconteceu e eu acho injusto as pessoas que já estão julgando dessa maneira. Calma, porque não tem como dizer. Mas isso evidenciou uma coisa muito importante, como o Primo Rico é simplesmente uma pessoa normal. Como ele é como você, outras pessoas, todas assim. Eu odeio traição. Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode fazer é uma traição. Tipo, se você não gosta da pessoa que você tá ou você não se sente confortável com ela, é melhor você ser sincero com ela e falar o que você tá sentindo. Eu sou bem sincero em relação a tudo que eu faço, sabe? Porque isso é uma proteção pra mim, não pras outras pessoas. Eu acho que quando você é sincero com você mesmo, você se sente melhor, você vive melhor a sua vida. Ainda mais se você tem problemas de ansiedade e coisas do tipo. Então, é muito melhor deixar as coisas claras do que ficar escondendo. Inclusive, isso é uma das coisas que mais me machuca. As coisas que mais me machucam é a pessoa não colocar as coisas claras. É você poder gerar pensamentos, ainda mais eu que sou uma pessoa ansiosa. Eu fico imaginando, ah, o que eu falei pra aquela pessoa ficar chateada, coisas do tipo, entendeu? É muito importante que exista essa claridade. Então, eu penso, se isso é uma coisa que me deixa magoado, então é uma coisa que eu nunca vou fazer com as outras pessoas. Que é deixar esses espaços em brancos dando a entender coisas diferentes pra justamente não ter espaço pra que existam esse tipo de coisa, entendeu? Então, se eu tô num relacionamento e eu não gosto daquela pessoa, ficar interessado em outra pessoa, chegou a hora de terminar esse relacionamento e partir pra vida. Mas parece que as pessoas têm dificuldade, né? De pensar, eu vou sair perdendo, porque eu vou largar o que eu tenho garantido aqui pra ir com outra coisa ali que eu não sei se vai dar certo. Primeiramente, tipo, se você não tá feliz no seu relacionamento, vou largar o que tá garantido. O que que tá garantido pra você? Não tá garantido nada. Tá garantido que você tá infeliz nesse relacionamento e você tá se mantendo infeliz por muito tempo e tá magoando aquela pessoa que tá do seu lado também. Então, por respeito ao relacionamento que você desenvolve com essa pessoa, é melhor simplesmente você terminar com ela e falar tudo que tá acontecendo do que você pegar e sair com outra pessoa, entendeu? Mas como eu disse, não que esse seja o caso do Primo Rico, porque como eu disse, não tem como a gente saber se isso vai acontecer ou não, né? Aliás, se isso aconteceu ou não. Mas a questão é que ficou muito estranho e o pior foi a justificativa que ele deu, que foi pior ainda. Onde ele escreveu lá, tipo, primeiro, a ex-mulher dele, né? Que supostamente não seria mulher de verdade, seria só uma namorada. A ex que ficou anos com ele, ela falou que ele traiu ela sim, que eles começaram a namorar, né? No caso, o Primo Rico e a personal trainer dele começaram a namorar antes, né? Enquanto ele estava indo em um relacionamento com a mulher que ele estava na época. E o Primo Rico disse que não, que não sei o quê. Ele falou de religião e outras coisas mais. Aí que ele se queimou, mano. Porque a galera que é conservadora, que geralmente segue esses perfis e outras coisas mais, a galera valoriza muito essa questão da religiosidade, né? E aí você tem um cara que ele tá, obviamente, ali num relacionamento que... Você pode até dizer que não é casamento, mas pra lei ele deve ser casamento sim, sabe? Porque se você mora com a pessoa, se você divide tudo com ela, se você tá há anos com ela, aquilo ali é considerado uma união estável, né? Ou sei lá, quase casamento, alguma coisa assim. Então, tipo, você pega e separa dessa pessoa e fica com outra pessoa e depois justifica. Não, porque agora é religião, que não sei o quê. Eu tava vendo o Nando Moura comentar sobre isso, né? Falando que ele tava justificando os desejos carnais dele em cima da religião. E não tem nada a ver isso, sabe? E aí mostra novamente como é um discurso vazio, geralmente. Porque, como eu disse, tipo, esses caras, eles geralmente têm uma visão muito forte de como agregar público, como conversar com o público. E eu imagino que o Primo Rico, ele saiba muito bem usar coisas negativas pra também trazer hype pra ele. Visto que ele tava comentando lá no negócio da Lamborghini algum tempo atrás, né? Até fiz um vídeo comentando sobre. E ele sabe ver esse tipo de coisa. Então, ele sabe ver que o público que assiste dele valoriza muito esse tipo de coisa. E ele tentou ali jogar um xadrez 4D pra tentar fazer ficar tudo bem falando de religião. Mas isso foi totalmente contra, né? E aí que é a questão do conhecimento raso que as pessoas têm. Geralmente, coaches... E agora, novamente, não quero me referir diretamente ao Primo Rico. Porque eu estou criticando aqui coaches como geral. Não estou só falando do Primo Rico. Eles geralmente... Eles sabem falar como se eles tivessem propriedade daquilo que eles estão fazendo. Mas, muitas vezes, eles não têm propriedade nenhuma. Coach que fala de psicologia 99% das vezes fala merda. 99%. O coach chega e fala algo de psicanálise com psicologia analítica com comportamentalismo nas três na mesma coisa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Os três são coisas completamente diferentes, entendeu? Mas você vê o cara tentando pagar. Não, porque eu sou um mega psicólogo, não sei o que. Eu manjo muito disso. É realmente assim. Eu sou o pica das galáxias. Eu sou o melhor nesse assunto. Mas, quando você vê, é um conhecimento muito raso. E, nesse caso do Primo Rico aí, o que ele falou sobre a parte da religião parece que simplesmente foi muito raso ao ponto de quem é mais especialista, quem manja mais esse tipo de coisa, foi lá e soube viver melhor. Mas aí fica a questão, né? Será que esse cancelamento está realmente afetando a vida do Primo Rico? Vamos dar uma olhada aqui no canal dele no Social Blade. Primo Rico. Ah, deixa eu ver. Entrou num canal. Gente, olha só o canal que apareceu para mim no Social Blade, mano. Primo Rico, porra é essa, mano? Caraca, mano. Não é esse canal. O canal do Primo Rico. Vou ter que pesquisar aqui e colocar o link. Primo Rico. Inclusive, tá em hype esse tema. É o Primo Rico, né? Sei lá, mano. Tipo, eu não costumo acompanhar muito canais de investimento, mas eu já assisti bastante o canal do Primo Rico. Porque eu sei que ele é, tipo... Caraca, que estranho. Tá mandando direto para esse canal aqui. Agora, eu não sei dizer, cara. Será que o Primo Rico perdeu inscritos nessa treta toda? Porque o Social Blade tá me mandando para um canal aleatório chamado Primo Rico, só. Aí apareceu, porra. Tipo, para você ver, né? Por mais que tenha mostrado para o Primo Rico que ele é uma pessoa normal, que ele é uma pessoa que faz coisas normais, sei lá, tem relacionamento bugado, às vezes, outras coisas mais. Isso não afetou, né? Em nada ele. Vamos ver se no Instagram diminuiu aqui. Hum... Não tá aparecendo aqui. Primo Rico no Instagram. Vamos ver aqui. Primo Rico no Instagram. Tiago Negro, no caso, né? O Instagram dele. Fecharam aqui. Ele até colocou uma nota lá no Instagram, né? Onde ele fala um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Será que é esse aqui? Não. Ah, legal. Mostra direto o bagulho dele. Mas eu quero ver o Instagram. Eu não quero ver o Primo Rico. Vamos ver, vamos ver. Sério? Que agora não mostra mais as estatísticas aqui do coisa, mano? Eu queria muito ver as estatísticas do Instagram dele pra ver se ele perdeu números. Mas, pelo visto, ele não perdeu, não, claro. Porque é aquilo, né? Tipo, as pessoas que seguem você pelo conteúdo que você faz, como criador de conteúdo, muitas vezes, não importa o que acontece na sua vida pessoal. Muitas vezes, essas pessoas, às vezes, não engajam com o que você faz. E aí gera aquela questão, né? Que eu até trouxe algumas vezes aqui e, inclusive, envolve também a treta do cartonizando. As pessoas que te seguem, elas seguem você pelo seu conteúdo, pelo que você produz. E não pelo que tá acontecendo na sua vida. Então, muito criador de conteúdo que passou por expose de hardcore acabou abandonando a profissão por causa disso. Mas eles poderiam ter continuado. Tanto que a gente tem um criador de conteúdo aí que tomou um expose pesado e ele tá com um milhão de seguidores agora. Na época que ele tomou um expose ele era pequeno, mas não fez diferença. Porque o conteúdo que ele faz de Jojo, as pessoas querem ver Jojo. Não querem saber o que ele faz a quatro paredes, entendeu? E a mesma coisa vale pro Primo Rico. Até porque, vamos ser sinceros, né? Por mais que isso seja uma coisa que pra mim é a pior coisa que podem fazer com outra pessoa é traição. A maior parte das pessoas não liga ou até mesmo trai, né? Então, muitas pessoas não vão se importar com esse tipo de situação. Mas lembrando que, tipo, disclaimer aqui, pra não tomar processinho, né? Tem que se tomar cuidado hoje em dia na internet. Esse caso é mais um caso, assim, onde eu vejo que o coach, ele se tornou cada vez mais mortal, vamos dizer assim. E no ponto de vista do relacionamento, né? Não temos confirmação de que ele traiu de fato só a palavra da ex-mulher dele, né? Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Tchau, tchau, tchau.